E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou te mostrar 4 gatilhos mentais pra você vender muito mais como afiliado no Google Ads. Eu vou te mostrar na prática o que são gatilhos mentais e como você usa esses gatilhos mentais nos seus anúncios. Se você não me conhece, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque você precisa saber de todos esses gatilhos, até mesmo pra usar eles de forma conjunta e potencializar a persuasão do seu anúncio pra deixar ele muito mais chamativo e assim vender muito mais como afiliado no Google Ads. Mas antes de começar, eu te peço pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e já deixar o like no vídeo porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo pra te ajudar como afiliado iniciante e pra que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Então, dado o recado, vamos agora pro conteúdo. Então, vamos lá. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são estímulos que são feitos através de algumas expressões, algumas palavras, alguma forma de comunicação que vai acionar reações, estímulos no nosso cérebro, que vai fazer com que a gente chame atenção ali, que seja uma coisa que desperte o nosso desejo. Com isso, a sua comunicação vai se tornar muito mais persuasiva, vai se tornar muito mais chamativa e você usando isso nos seus anúncios vai fazer com que ele fique muito mais chamativo e com isso você vai vender muito mais, se você souber usar esses gatilhos da forma correta. Então, como eu tava falando aqui, os gatilhos, como o próprio nome fala, eles são acionados muitas vezes de forma inconsciente, né? O que é gatilho? O gatilho é uma coisa que é um estímulo acionado ali muitas vezes sem a gente nem perceber que ele foi acionado. É uma coisa que desperta ali na gente, uma coisa que às vezes a gente nem consegue identificar, mas a gente reage a esse estímulo, a essa ação que foi provocada ali na gente. Então, aqui eu vou te mostrar exatamente quais são os melhores gatilhos que eu julgo aí pra você usar nos seus anúncios do Google Ads. Mas antes eu quero te deixar uma dica aqui, que no link da minha descrição eu deixei um manual completo de Google Ads pra afiliados pra você começar com o maior conhecimento possível, porque no Google Ads eu recomendo que você comece com o maior conhecimento pra que você não tome prejuízo aí nas suas campanhas. Então, dado o recado, vamos agora pro primeiro gatilho, que é um dos melhores, que é o gatilho da urgência. Bom, ele é meio óbvio, né? Ele coloca uma urgência na pessoa, ele é uma oferta limitada por tempo. Isso faz com que a pessoa queira tomar uma reação imediata, colocando algumas expressões limitadas por tempo. Você fala que tem um desconto, mas que ele vai até certo tempo, que ele vai até só hoje. É uma oferta, mas por tempo limitada. Olha só esses exemplos, últimas vagas com desconto. Desconto de 33% só hoje. Então você colocou uma urgência, você falou que existe uma oferta, mas que ela é limitada só hoje. Isso você vai obrigar a pessoa a tomar uma reação hoje. E no seu anúncio no Google Ads, você quer que ela tome uma reação agora. Porque você quer que ela clique no seu anúncio e já compre o seu produto. Então o gatilho da urgência é extremamente importante. Você tem que colocar esses tipos de expressão no seu anúncio. E agora o segundo gatilho que eu quero te mostrar é o gatilho da escassez. Ele pode ser até um pouco parecido com o gatilho da urgência, mas aqui você vai colocar uma oferta, mas você vai limitar por quantidade. Aqui não é por tempo. Você vai deixar claro que existe um limite de quantidade. Então aqui a expressão principal é últimas vagas. Outro exemplo, apenas 14 vagas disponíveis. Aqui você vê que você pode até juntar um pouco com a urgência de tempo, né? Colocar hoje. Só que você percebe que aqui a diferença é que você deixa claro que existem vagas, mas que existe um limite de vagas. Isso também vai fazer com que a pessoa pense que não é vagas ilimitadas. Existe um limite ali que se eu não aproveitar agora, eu posso perder essa chance. Então por isso, colocar o gatilho da escassez é muito importante também no seu anúncio. Bom, e agora o gatilho número 3, que é muito importante, é o gatilho da garantia. Bom, para pra pensar. Até mesmo pra produtos físicos, se você vai numa loja, você quer comprar um produto, você quer uma garantia de que se eu comprar esse produto e eu chegar na minha casa e ele não funcionar, eu tenho uma garantia de que eu vou ter o meu dinheiro de volta, que eu não vou perder o meu dinheiro caso esse produto não me satisfaça, caso ele não funcione. Então a garantia é importante em qualquer caso de consumo aí, né? Principalmente agora, né? No nosso caso aqui, produtos digitais, produtos que você vai anunciar pela internet, pelo Google Ads, a garantia, você deixar claro que a pessoa não vai perder nada se ela comprar aquele produto. Então deixe bem claro que ela tem garantia incondicional, ela tem tantos dias de garantia pra pedir o reembolso do dinheiro dela, caso ela não goste daquele produto, ou caso aquele produto não funcione pra ela. Isso vai acionar nela aquela sensação de que ela está segura, uma sensação de segurança, de que ela não vai perder nada caso ela não goste. Então por isso que esse gatilho da garantia é tão importante você destacar ele. E só um detalhe aqui, é que essa garantia aqui, ela é realmente válida. Ela não é um detalhezinho bobo aqui, que coloca à toa. Ela realmente funciona. A pessoa pode pedir o reembolso do produto. Todos os produtos das plataformas aqui de afiliado, tanto a Hotmart, Monetize, Ibrae, Pedus, todas elas, os produtos são obrigados a terem essa garantia. Então você entrando pra qualquer treinamento, comprando qualquer produto das plataformas, você tem no mínimo sete dias de garantia pra pedir o seu dinheiro de volta. É por isso que quando eu falo aqui pra você entrar pra um treinamento completo de Google Ads pra afiliados, e se você não gostar, você pode ter o seu dinheiro de volta, é completamente verdade. Aqui no link da minha descrição, eu deixo o treinamento completo de Google Ads pra afiliados que eu fiz, que ele também tem sete dias de garantia. Lá você tem um conhecimento muito mais aprofundado sobre Google Ads, e caso você não goste do curso, você tem sete dias pra você pedir o seu reembolso, então é risco zero. É como se fosse sete dias de teste pra você ver se você gosta do produto. Então é uma coisa que vale muito a pena, porque é aquela história de satisfação total ou seu dinheiro de volta, literalmente. Então partindo agora pro último gatilho aqui que eu quero te mostrar, é o gatilho da autoridade. Isso aqui muita gente não pensa, mas isso aqui tem a ver com a prova social também. As pessoas se sentem mais seguras também de quando você mostra uma autoridade daquele produto. Quando você fala que tal curso já tem mais de 12.350 alunos, isso aqui quer dizer que é um curso bastante relevante, que muitas pessoas já testaram aquilo, que muitas pessoas já aprovaram aquilo. Quando você fala que alguma coisa tem mais de 13 anos de experiência, é porque é um método que já foi muito testado, muito validado. Isso dá uma segurança também de que aquilo funciona. Então esse é um ponto que realmente vale a pena você destacar e colocar alguma frase desse tipo pra despertar o gatilho da autoridade no seu anúncio. Bom, espero que agora, sabendo de todos esses gatilhos, os seus anúncios comecem a vender muito mais aí no Google Ads. Não se esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal. Aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba anarcuri, porque lá todo dia eu tiro dúvidas do pessoal. Lá eu posso te ajudar ainda mais aí na sua jornada como afiliado. Então tamo junto, qualquer coisa eu tô aqui. Até a próxima, beijão!